Nos últimos dias, Santarém tem sofrido com a intensa fumaça que tem encoberto a cidade. O Paulo Ricardo já está aqui no nosso telão porque ele fala ao vivo a respeito de tudo que vem acontecendo na cidade de Santarém. Bom dia para você, Paulo. A gente já pode perceber que está meio complicado respirar por aí. Sem dúvida, Luiz, bom dia para você também. Bom dia para a Rose. Primeiramente, eu vou de antemão aqui já ir me desculpando porque se ao longo desse link, ao longo dessa participação, eu for travando um pouquinho a questão da voz, é por conta da fumaça. E é justamente disso que eu estou falando, Luiz. Está difícil de respirar, está difícil até mesmo de abrir os olhos. Eu estou na orla da cidade de Santarém. Nesse momento são 8 horas e 29 minutos, horário local aqui. O sol já está bem alto, mas ainda não conseguiu mostrar os raios por conta justamente da fumaça que está encobrindo Santarém e a região aqui do Tapajós. Eu, particularmente, desde quando cheguei no Pará, nunca tinha presenciado algo dessa magnitude. Nós estamos respirando um dos ares mais insalubres de todo o país, Luiz. Chegou aí a apontar, segundo um aplicativo, que monitora essa questão do ar, da qualidade do ar, a 544. Para quem está em casa, para entender melhor, deixa eu só explicar rapidamente. O ar é monitorado de uma escala de 0 para cima, ascendente. E é relativamente considerado um ar aceitável para respirar quando ele está ali na faixa de 0 até o número 100. Quando passa do número 100, já vai para o 101, 110, 120, o ar já é impróprio. Quando chega a partir de 200, o ar já é muito insalubre para respirar. Já não conseguimos ter um ar de qualidade. E para vocês terem noção, Santarém atingiu no último domingo. Domingo de Sírio, domingo de uma manifestação católica mais conhecida aqui na região. 544 nessa escala. Muito, mas muito, muito prejudicial à saúde. O prefeito de Santarém, inclusive, Nélio Aguiar, ele já pediu ajuda do governo estadual e já pediu ajuda do governo federal. Decretou ontem situação de calamidade pública devido à qualidade do ar aqui em Santarém. A gente acompanha, inclusive, a minuta desses decretos, decretos estes, na qual o prefeito de Santarém solicitou apoio das Forças Armadas, da Força Nacional, para que intervenham com urgência nessa questão das queimadas. Porque Luiz, Rose e para todo mundo que acompanha a gente, a gente imagina assim, né? Quem está assistindo deve passar pela cabeça. Mas se está tendo fumaça lá é porque está tendo queimada lá. E se está tendo queimada lá é porque alguém está tocando fogo. Só que a gente tem um outro mapa que mostra que a maioria destes focos de queimadas não são em Santarém, são em cidades circunvizinhas, em regiões vizinhas. E pelo fato da corrente do ar trazer toda essa questão da fumaça para cá, quem acaba sofrendo é o povo daqui, é o povo que mora em Santarém. A gente vai ouvir agora o que disse o prefeito Nélio Aguiar, que gravou um vídeo para as redes sociais falando a respeito dessa situação, da calamidade pública, da situação do decreto, do pedido de ajuda do governo estadual, do pedido de ajuda, do pedido de súplica do governo federal. Vamos ouvir Nélio Aguiar. Estamos passando por uma situação de calamidade pública em relação à qualidade do ar em Santarém, colocando em risco, inclusive, a saúde da nossa população. Essa fumaça vem, está se concentrando sobre a cidade de Santarém. Portanto, aqui nós estamos fazendo um apelo, eu vou entrar com ofício junto ao governo federal solicitando a presença das Forças Armadas, solicitando a presença da Guarda Nacional, o ofício ao governador Helder solicitando a intensificação e a presença do governo do Estado no combate, na fiscalização a esse crime ambiental de quem está fazendo queimada. Já existe um decreto do governador, mas as pessoas não cumprem o decreto, as pessoas não cumprem a lei e continuam fazendo as queimadas, principalmente em outros municípios. Esse decreto, cuja o prefeito Nélio citou, é aquele decreto justamente que foi sancionado pelo governo do Estado do Pará há alguns meses atrás, que proibia qualquer utilização de manejo, qualquer meio que tacasse fogo na natureza. Porque a gente sabe que tem muita gente que costuma juntar aquele lixo no quintal, Luiz, e tacar fogo, não só na zona urbana, mas também na zona rural. E a gente sabe que boa parte da nossa região aqui é composta por moradores dessa zona rural. E é justamente esse decreto que o governo do Estado fez aí essa sanção, o governo municipal aqui também fez essa menção. Agora, não é só isso, Luiz. As pessoas estão ficando doentes aqui em Santarém. Teve agora no último domingo um sírio que reuniu mais de 250 mil pessoas. E foi justamente no domingo cuja a qualidade do ar estava praticamente insuportável para respirar. Eu participei do sírio, fizemos a cobertura, e estava complicado para respirar. Estava complicado para respirar, mas as consequências a gente vê e sente após respirar essa fumaça. A gente buscou informações com um neurocirurgião, com o doutor Eric Jenigues, que também participa de uma ONG de saúde do povo Zoé. E ele com propriedade vai falar a respeito dessas doenças que podem ser acarretadas por conta da inalação dessa fumaça tóxica que nós estamos respirando aqui no oeste do Pará, Luiz. Vamos ouvir o doutor Eric. E o que a gente deve fazer hoje numa situação como essa, onde o índice de qualidade do ar está acima de 500? Basicamente se proteger, a recomendação é ficar mais dentro de casa, não se expor muito aos ambientes fora de casa, e principalmente evitar exercício físico extenuante fora de casa, porque você inala muito mais essas partículas, essa fumaça, e isso pode prejudicar a sua saúde. Manter hidratação, tomar bastante água, isso ajuda. usar a solução salina para lavar as narinas e os olhos, porque causa irritação conjuntival. E às vezes até usar máscara, a máscara que ajuda a N95. É isso mesmo, Luiz e Rose, o doutor Eric disse aí, os cuidados que devem ser tomados pela população de Santarém, pela população dos municípios vizinhos que estão respirando essa fumaça tóxica também, Luiz. Agora um ponto importante aí, a se frisar, é que o governo municipal já decretou situação de calamidade pública, já pediu ajuda do governo estadual e do governo federal. E a gente, como meio de comunicação, utilizamos aí todo o nosso trabalho para também chamar a atenção de toda a sociedade. Saindo daqui neste momento, eu já vou imediatamente passar numa farmácia, comprar uma máscara, porque eu não estou aguentando respirar esse ar aqui. Nós estamos na orla da cidade de Santarém, uma orla que neste horário é movimentadíssima de pessoas caminhando, e a gente já vê que a orla já está praticamente vazia. Eu peço licença aqui da produção, da direção, para sair, Luiz, e mostrar para quem está em casa a condição da fumaça em Santarém. Lá atrás, eu vou aproximar aqui para vocês acompanharem, lá atrás, lá no fundo, fica a Docas, a Companhia Docas do Pará. Olha a situação, nós não estamos conseguindo enxergar nem 3 quilômetros à frente, Luiz, na verdade nem 2, está totalmente encoberto, totalmente encoberto. E a gente vai virando aqui, porque a menos de 2 quilômetros ali, lá no fundo, existia praticamente uma paisagem, que era a margem do rio, que a gente não consegue ver. Daqui, mais ou menos, lá no horizonte, a gente já consegue perceber que há esse outro lado da margem do rio Tapajós. Mas imagina só a situação, imagina só a situação também de pessoas como aquelas pessoas ali, que todos os dias têm que sair para ir pescar, para ir conseguir o sustento de cada dia, respirando uma fumaça tóxica, tendo que sofrer por conta da estiagem. E ainda mais agora vem essa questão da problemática da fumaça. Então, Luiz, a gente realmente espera que o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, todas as autoridades, elas realmente olhem para cá, para a nossa região, olhem para as pessoas que moram aqui na ponta, que estão sofrendo com essa questão da fumaça, porque não está fácil. Agora, o doutor Eric acabou de dizer que é imprescindível que a pessoa tenha esse repouso, fique em casa, mas é aquela questão. A gente, há alguns anos atrás, já viu que essa questão do fique em casa tirou uma polêmica muito grande, por conta de uma pandemia que assolou o mundo inteiro. E agora, será que aqui na nossa região, na nossa região do Oeste do Pará, isso também vai funcionar? É a pergunta que fica, porque nós estamos num Estado que daqui a um ano vai receber líderes mundiais do mundo inteiro para debater sobre o clima, sobre o meio ambiente. Irão se encontrar em Belém para falar sobre o meio ambiente. E olha só, há menos de 12 meses dessa Conferência Nacional das Nações Unidas para o Clima, a gente está tendo que respirar o pior ar de todos os tempos de Santarém. Luiz, Rose, eu volto com vocês. Compartilho da mesma situação, Paulo Ricardo, porque nós passamos, igualmente você está passando aí em Santarém, nós vivenciamos aqui na capital amazonense, no interior do Estado, e a gente percebe que quanto mais se fala de meio ambiente, de preservação, a situação complica aqui na natureza, na região norte do país. Luiz, eu vou liberar você e vou chamar atenção, porque à medida que você cobra aí as autoridades, também nós cobramos daqui, mas nós também compartilhamos hoje no Manhã No Ar que em reunião entre os prefeitos e o governador, que era uma oportunidade para cobrar medidas para essa situação toda que vem acontecendo no Estado do Pará, havia prefeitos estapeando, vereador, briga generalizada, e a população aí do Estado do Pará, passando por uma situação comércio. Vou te liberar, meu amigo, um ótimo dia para você, tá bom? Que você aí possa realmente preservar aí a sua voz, se preservar, porque nós queremos você sempre aqui ao vivo, e é claro, tendo você em nossa programação. Um abraço para você e para a família. Se cuidem, hein? É essa situação. E a gente percebe, né, o Rose Chagas, no Amazonas a situação melhora, aí vai para o Pará, começa a complicar. E a gente sabe que se de fato realmente isso continuar acontecendo no Estado do Pará para chegar aqui no Amazonas, não vai demorar muito, não. Pois é, né? Ainda bem que já está começando a chover, porque senão a situação já era bem difícil, né, para ficar, lidar com as nossas próprias queimadas aqui e as que vêm do Estado do Pará também. Mas isso é só uma coisa. É a inabilidade das nossas autoridades de lidarem com um problema recorrente. Fique em casa, tranque as janelas, é a recomendação, porque nós aqui não estamos conseguindo dar conta de parar as queimadas ilegais que estão acontecendo. Queimada já é ilegal por si, não pode fazer em nenhuma hipótese. Mas é isso. E aí, como será que vai ser ano que vem? Quando a gente estiver recebendo a COP30 aqui no nosso quintal, no Estado do Pará. Qual que é o nosso exemplo, né, como Amazônia, como Estados da Amazônia? É para a gente pensar. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!